Ela veio movida na força do amor do seu coração Sem ser convidada entrou na casa de Simão Na mão um vaso de mármore Os olhos molhados de lágrimas Pra entrar na história do amor Trazendo perfume pra ungir o nosso senhor Horas mais tarde Horas mais tarde O senhor foi levado àquela cruz Havia tantas feridas Havia tantas feridas E ninguém pra ajudar Mas o vento daquela tarde Soprando em toda colina Trazia espalhando no ar O perfume de amor Faz todos irmãos Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe Ainda existe aquele perfume espalhado no ar No gesto de nossos pastores No gesto de nossos pastores Que deixam tudo em vão Levados no vento Levados no vento Pra onde Deus mandar Na palavra pregada Na palavra pregada Na palavra pregada O que sofre Na fé Na fé que cura o inferno Na oferta trazida ao altar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe só vocês Espalhado no ar Que a tua igreja senhor Igreja senhor Seja sempre esse perfume Que o vento do teu espírito Teu espírito Há de espalhar E ainda que em lutas E ainda que em lutas E perseguições A vida tenhamos que dar Com certeza pra sempre estará Aquele perfume de amor Espalhado no ar O perfume O perfume universal Que nunca vai Que nunca vai E acabar Amém Amém Graças a Deus